Fala Badaway, fala Americano de Araque, aqui é o Thiago de Mojú, aqui do Pará. Beleza, meu irmão. Uma pergunta que eu tenho para te fazer aí, Americano. Já que a Royal Enfield já começou a abrir a plataforma da Super Meteor com uma moto premium da marca, será que os próximos passos dela, já que essa plataforma aí desse motor 650 já está chegando ao fim, os modelos que foram programados, tu acha que as próximas motos pode ser que venha com aquele motor em V que foi apresentado no Salão Winkman, se eu não me engano, não sei se foi de 2019, aquele motor, se eu não me engano, de 900 cilindrada ou 800 e alguma coisa cilindrada. 800 ou alguma coisa. Motor muito lindo, será que a Royal não vai querer utilizar esse motor para as próximas motos da marca? Um abraço aí, boa noite aí para vocês aí. Cara, vamos lá. Vamos por partes aí, que é uma pergunta grande e a resposta tem que ser mais elaborada. Primeiro, você falou com relação ao motor 650, que é a plataforma twin, que está chegando ao fim dos modelos lançados. Não é verdade isso aí, porque nós sabemos que tem outras motos na plataforma twin que nem foram lançadas ainda. Então, eu vou testar o exemplo aqui da Royal Field Classic 650, Royal Field, uma espécie de Scrambler 650. Nós temos a Royal Field, tem pelo menos mais um ou dois modelos aí nessa plataforma 650 que tem sido vistas em testes nas ruas indianas aí, na mesma plataforma twin. Não estou lembrando de cabeça quais são exatamente agora, mas nós já falamos aqui no canal mais de uma vez. Eu me lembro mais da Classic mesmo, a Classic 650, que parece que é a próxima da lista aí nessa plataforma twin. Em adição a isso, é importante dizer também que a plataforma twin é a plataforma mais moderna da Royal Field hoje, né? E é por isso que ela foi escolhida para equipar a Super Meteor 650, que é uma moto premium, uma moto bandeira dentro do lineup da empresa, né? Com relação ao motor em V, é importante dizer também que aquela moto que foi apresentada lá em 2020 no Eichmann, que inclusive chamou muita atenção, foi um modelo conceitual, né? Não existe notícia desse modelo na linha de produção da Royal Field, né? Até porque a gente está vendo que a marca também está com um projeto muito grande de eletrificação das suas motos, né? Então, tem essa questão toda para ser colocada no meio aí. Eu não sei até que ponto esse modelo conceitual, que foi apresentado lá, com o motor em V, etc. Acho que era 808, 808, alguma coisa, cilindrados, ele tem aplicabilidade para ser colocado em uma moto e ser colocado no mercado, né, cara? Pelo menos não apareceu nenhuma notícia com relação a isso no noticiário indiano, que é o que eu mais acompanho aqui com relação ao Royal Field, né? Então, eu não sei se realmente esse motor tem alguma possibilidade de chegar aí. Eu gostaria muito que ele aparecesse, né? Um motor em V, um motor que certamente abriria um leque de possibilidades para a Royal Field, principalmente nesse mercado das motos custom, né? Mas, não sei se é realidade, não. Já ouvi falar num motor de... E esse sim foi notícia, né? Que a Royal Field estaria trabalhando em um motor de 750 cilindrados, com 100 cilindrados a mais do que o Twin 650, mas também não tem nenhuma menção no noticiário de que se esse motor seria um motor em V ou não. Pode ser que não, pode ser que seja um motor com cilindros paralelos, né? Até porque nós sabemos também que os motores com cilindros paralelos são mais tecnológicos, né? Motor em V já é uma coisa mais que remete ao passado, né? Então, não sei se a Royal estaria disposta a produzir um motor em V. Mas, de novo, estou falando coisa de achismo, né? Não tem isso no noticiário. Mas uma coisa que eu tenho certeza é que a moto que foi apresentada em 2020 é uma moto conceitual. Posso até procurar a imagem dela para colocar aqui. Enquanto o Badaui apaga a luz dele. O que você caiu? Caiu aí, velho? Não, cai não, cai não. Só estou vendo a minha bateria como está. Vou botar o carregador. Mas estou te ouvindo. Alto e claro. Mas pode falar, né? Não, a Mauri. A Mauri Spadari fez uma pergunta interessante. Americano, é Interceptor motor dois tempos? Não, meu amigo. Ela é dois cilindros, dois cilindros. E eu falei dois tempos? Não, não sei. Acho que não, senão eu teria que me arrepiar todo. Motor dois tempos, bicho. São aqueles motores antigos que usavam na lubrificação óleo dois tempos. Que era misturado à gasolina. Às vezes no próprio tanque e às vezes numa bombinha que ia injetando junto com a gasolina. São motores dois tempos. São motores rápidos, muito nervosinhos. Motores que trabalhavam em alto giro. Entendeu? Isso hoje não tem mais em linha. Isso polui pra caramba. Só tem moto de competição e algumas motos de enduro e, enfim, de cross e umas loucuras aí. Bom, vamos lá. Essa moto aí que o cara falou? Essa moto aí. Essa moto foi apresentada no EICMA 2020 como uma moto conceitual. Eles chegaram a construir a moto. Mas foi só um protótipo que eles levaram lá. E tinha essa motorização aí desse motor em V aí da Hohenfield. Que me parece muito com os motores twin, né, cara? Paralelos, mas com cilindro colocado no ângulo de, sei lá, 90 graus, talvez. Um pouco menos de 90 graus. Mas essa moto nunca saiu do papel, né? Foi só um modelo conceitual. Até porque, dá uma olhada nos traços dessa moto aí. É uma moto futurística, né, cara? Eu não acho que teria um mercado pra ter uma moto com essa concepção aí. Talvez sim. Ela me lembra, assim, esse tipo de banco me lembra a Bobber. Ela é uma mistura, né? Me lembra a Bobber. Eles quiseram mostrar um conceito, né, cara? De o que poderia sair nos próximos anos. Cara, eu acho até interessante essa coisa desse motor. Agora, esse banco me lembra a Bobber da Triumph. E me lembra a Rocker. Vou falar em Rocker. Tem um amigo Breno aqui que tá aqui no chat aqui. Falando toda hora. Ele descobriu agora a Harley Davidson Rocker. Entendeu? Bicho, a Rocker tinha um banco parecido com esse. Tinha uma possibilidade de encaixar o banquinho. O banquinho do carona saia ali de dentro. A moto saiu de linha. A Rocker era tipo uma moto conceito que foi pra linha. E foi vendida. Eu achei legal esse motorzão aí. Seria muito legal que a Royal soltasse o motor em V. Olha só que coisa chique, velho. É, e por que eu falo que eu acho que uma moto dessa é extremamente conceitual? Porque, primeiro, que os traços dela são muito futurísticos, né, cara? Eu não imagino a Royal Enfield, uma marca clássica, colocando uma moto dessa aqui no mercado, se não for nesse modelo conceitual. E aí a gente lembra também que no mesmo ano foi apresentada o que seria a Shotgun. Pera aí. Eita, pode sair daí. O que seria Shotgun? O que seria isso aqui, ó. Pera aí, que tá ruim essa imagem. Essa aqui, ó. Isso em 2020. Isso em 2020 foi apresentado. Meu Deus, aqui, melhorou um pouquinho. Essa aqui seria Shotgun. A gente vê que não é o que apareceu lá hoje, né? O que tem lá. Parece, parece. Mas tem várias coisas aí que foram cortadas da moto, né, cara? Não aparece conceitualmente. Vou tentar aproximar um pouco mais aqui. Apesar que, né, parece um pouco, né? Mas tem algumas coisas aí que foram trazidas no conceito que nós não temos na moto que efetivamente foi apresentada, né? Que é a Shotgun que já tá sendo vendida aí em outros mercados mundiais. Esse seria o conceito da Shotgun de 2020 e, efetivamente, nós tivemos uma coisa que foi parecida, mas não igual, né? Aqui seria mais uma imagem desse modelo. Tá vendo? Que aqui já é um desenho. Não tem nem a moto pronta, tá? Que seria essa moto. Seria um motor de 838 centímetros cubos. Tá escrito aqui. Tá dando pra ler. 838, né? Me parece até uma alusão a 883, né, Badal? Cara, eu só não gostei do garfo dianteiro. O resto eu achei interessante isso aí, tá? É, mas assim, não é uma coisa... Aqui, ó. Tá aqui de novo. Não é uma coisa que... Olha lá. 838 lá, tá vendo? No meio do... É... O Freida by Bree aqui, etc. Mas não é uma coisa que me parece muito conceitual isso aí. Eu não imaginaria um troço desse rodando com essa cara nas ruas, não. Aí a Shotgun veio isso aqui. Foi apresentado isso aqui, ó. Né? E apareceu isso aqui. Né? Essa foi a versão final aí da Shotgun. Fora do conceito. Já na realidade. A gente vê que muda alguma coisa, né, cara? Muda muito. Então tem isso aí, né? Então você tem algumas coisas conceituais aí da época, né? Teve um troço desse aqui também, que eu não sei o que seria. Talvez uma motoflex. Aí. Foi apresentado também, né? Então tem essas questões todas de motos que, por algum motivo, não saem do papel. Nesse aqui acho que seria a Himalaya elétrica, que também não saiu do papel ainda, mas está no projeto também. Esse aqui é projeto da Royal. Seria um Himalaya 100% elétrica, né? E por aí vai. E vão se desenhando aí as possibilidades, né, cara? É isso aí. Deixa eu tirar aqui. Stop sharing. Pronto. Vamos lá.